Vamos para o lote número 7, lote número 7, nós temos um Fiat Argo, ano 2021, modelo 2021, tem oferta no valor de R$ 30.200, R$ 30.200, e quanto mais eu tenho R$ 30.200, R$ 30.200, R$ 30.200, R$ 30.200, o senhor diz eu, tem Fiat Argo, ano 2021, modelo 2021, eu tenho oferta R$ 30.200, e agora R$ 30.700, R$ 30.700, e quanto mais eu tenho R$ 30.700, R$ 30.700, o senhor diz eu, eu tenho agora R$ 31.200, R$ 31.700, R$ 31.700, e quanto mais eu tenho R$ 31.700, R$ 31.700, o senhor diz eu, tem, estou autorizado a venda, R$ 31.700, eu tenho agora R$ 32.200, R$ 32.200, e quanto mais eu tenho R$ 32.200, R$ 32.200, o senhor diz eu, tem e vou vender, R$ 32.700, R$ 33.300, e R$ 200, R$ 33.200, R$ 33.200, e quanto mais eu tenho R$ 33.200, 33.200 e 700 34.200 34.200 e quanto mais eu tenho 34.200 e tronline pode ser 700, senhor? 34.700, pode ser? 34.700 34.700 e quanto mais eu tenho 34.700 34.700, senhor Izeu eu tenho, estou autorizado a venda 34.700 uma 34.000 e agora 35.200 35.200 e quanto mais eu tenho 35.200 entre oferta online, pode ser 700? 35.700 35.700 e quanto mais eu tenho 35.700 35.700 oferta presencial 35.200 e agora 36.200 36.200 e quanto mais eu tenho 36.200 36.200, senhor Izeu eu tenho e vou vender 36.200, uma 36.700 36.700 36.700 oferta presencial eu tenho 36.700 36.700 36.700 uma 36.700 senhores eu tenho e vou vender duas 36.700 senhores alguém mais 36.700 sua oferta por favor desconsiderar por favor desconsiderar que o veículo é errado no telão o veículo está pregão agora é um Fit Argo Drive 1.0 ano 2019 modelo 2020 tem oferta de 35.000 35.000 quanto mais eu tenho 35.000 é Fit Argo Drive 1.0 ano 2019 modelo 2020 tem oferta de 35.500 agora 35.500 e quanto mais eu tenho 35.500 35.500 35.500 35.500 senhores eu tenho é Fit Argo Drive ano 2019 modelo 2020 é o lote número 11 nosso telão tem oferta de 35.500 35.500 senhores eu tenho preciso abrir um pouquinho mais 35.500 senhores eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse é o último agora sim senhores agora tem o telão com a imagem do correto do veículo Fit Argo Drive 1.0 ano 2019 deu 2020 tem agora 36.500 36.500 oferta online senhores eu estou autorizado a venda 36.500 senhores é Fit Argo Drive 1.0 ano 2019 deu 2020 por 36.500 e eu vou vender 36.500 uma 36.500 senhores eu tenho e vou vender é Fit Argo ano 2019 deu 2020 36.500 duas 36.500 senhores alguém mais 36.500 vendido vamos para o lote número 14 lote número 14 nós temos o Mercedes-Benz C180 ano 2014 modelo 2015 quanto custamos para essa Mercedes-Benz senhores tenho já oferta no valor de 76.000 76.000 quanto mais eu tenho 76.000 76.000 quanto mais senhores eu tenho 76 é Mercedes-Benz C180 era 2014 modelo 2015 eu tenho oferta de 76.000 senhores já estou autorizado na venda 76.000 senhores eu já posso vender 76.000 uma 76.000 senhores eu tenho vou vender Mercedes-Benz 60.000 tem agora 76.500 76.500 oferta presencial tenho 76.500 76.500 uma 76.500 senhores eu tenho já posso vender 76.500 duas 76.500 senhores alguém mais 76.500 é sua oferta na sequência o lote 48 é Ford K SE 1.0 no modelo 2020 K lote 48 eu inicio no Ford K com lances para 29.000 29.000 reais é Ford K SE 1.0 ano modelo 2020 um veículo com ar vidro de direção esse veículo possui documentação de rodar em mãos está aí funcionando no nosso telão eu tenho uma oferta inicial para 29.000 reais 29.000 no lote 48 eu tenho agora 29.500 29.500 é Ford K SE 1.0 ano modelo 2020 eu tenho 29.500 e preciso mais 30.000 30.000 reais o lance do Ford K eu tenho 30 e preciso evoluir mais para poder vender 30.000 reais pelo lote 48 eu tenho com oferta mas ainda é condicional 30.500 entrou online pode ser 31 senhor? 30.500 está no online 31 eu tenho lá 31.000 31.000 reais eu tenho pelo Ford K uma oferta de 31 31.000 31.000 31.000 é o lote 48 é Ford K SE 1.0 ano e modelo 2020 alguém mais tem interesse em fazer um lance superior a 31.000 reais nesse Ford K 31.500 no online pode ser 32 32.000 32.000 reais eu tenho agora pelo Ford K um lance de 32 32.000 32.000 32.000 32.000 32.500 32.500 32.500 eu tenho agora pelo Ford K e preciso de pouca coisa a mais para poder vender 32.500 o lance ainda é condicional alguma oferta superior a 32.500 33 33.000 33.000 33.000 reais pelo lote 48 eu tenho agora o lance para 33 33.000 33.000 33.000 33.000 alguém mais 500 33.500 33.500 eu tenho agora no HB20 e preciso de mais um lance apenas podemos ir a 34 para liberar para a venda ou ficamos em 33.500 33.500 33.500 eu tenho 33.500 mas ainda é condicional alguma oferta superior a 33.500 nesse Ford K lote 48 33.500 33.500 pode encerrar condicional vamos para o lote número 66 nós temos um Ford KSE era em 2018 modelo 2019 tem oferta no valor de 23.700 23.000 24.200 24.200 e quanto mais senhores eu tenho 24.200 24.200 o senhor diz eu tenho é Ford KSE era em 2018 modelo 2019 eu tenho agora 24.700 24.700 e quanto mais eu tenho 24.700 24.700 senhores eu tenho a Ford K eu tenho agora 25.200 25.200 e quanto mais eu tenho 25.200 25.200 senhores eu tenho Ford KSE era em 2018 modelo 2019 25.200 senhores eu tenho e preciso ir um pouquinho mais 25.200 é oferta condicional senhores alguém mais tem interesse? é a última oportunidade senhores eu vou pegar uma oferta condicional de 25.200 é um Ford KSE tem agora 25.700 25.700 senhores eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender 25.700 senhores é oferta condicional eu tenho agora 26.200 26.200 senhores agora sim estou autorizado a venda 26.200 senhores eu já posso vender 26.200 uma 26.200 senhores eu tenho e vou vender a Ford KSE 26.200 eu tenho agora 26.700 26.700 e quanto mais eu tenho 26.700 26.700 uma 27.200 27.200 e quanto mais eu tenho 27.200 27.200 uma 27.700 28.200 28.200 e quanto mais eu tenho 28.200 28.200 uma 28.200 28.700 28.700 e quanto mais eu tenho 28.700 28.700 uma 28.700 senhores eu tenho e vou vender 28.700 29.200 29.200 e quanto mais eu tenho 29.200 29.200 eu tenho agora 29.700 29.700 e quanto mais eu tenho 29.700 29.700 uma 29.700 senhores eu tenho e vou vender 29.700 duas 29.700 senhores alguém mais 29.700 vendido próximo lote 103 Hyundai azera 3.3 v6 10.11 azera lote 103 29.700 inicial no azera 20.900 pelo Hyundai lote 103 eu tenho 29.700 e preciso mais 29.700 21.400 21.400 agora no azero lança de 21.400 21.400 21.400 21.400 pelo azero eu tenho e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda 21.400 agora no azero está no online 21.900 21.900 é Hyundai azera eu tenho 21.900 no online algum lance superior 22.400 22.400 no lote 103 Hyundai azera 3.3 v6 10.11 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático esse veículo já possui documentação de rodar em mãos e eu preciso de pouca coisa mais 22.900 eu tenho agora e preciso de mais um lance apenas se entrar mais uma oferta nessa azera fica liberado para venda eu tenho 22.900 no online 22.900 23.400 23.400 no lote 103 eu tenho 23.400 e já posso vender 23.400 no azera uma 23.400 no azera duas 23.400 24.400 sofá 24.400